Pessoal, notícia muito urgente. Corruptos já começam a andar as caras ao lado de Lula. Uma das figuras a aparecer perto do ex-presidente Lula na noite deste último domingo 30, durante o discurso feito por ele após o resultado do segundo turno das eleições presidenciais, foi o deputado federal José Guimarães. Na Câmara desde 2007, o parlamentar é protagonista de um dos escândalos mais famosos ocorrido durante os governos petistas. Em 2015, quando o esquema do Mensalão começou a ser descoberto, o chefe de gabinete de Guimarães, José Adalberto Vieira, foi preso no embarque do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, com 100 mil dólares, cerca de 530 mil na cotação atual, escondidos na cueca enquanto aguardavam o voo para Fortaleza. Além da quantia escondida na roupa íntima, o assessor tinha mais 209 mil em uma mala de mão. Após a repercussão do caso, José Genuíno, irmão de Guimarães, deixou a direção do PT. Então, por conta do caso, o Ministério Público Federal apresentou uma denúncia, na qual associava o dinheiro ao pagamento de propina e contratos do consórcio Sistema de Transmissão do Nordeste e do Banco do Nordeste. No entanto, o caso prescreveu em agosto de 2021. Então, pessoal, o processo sobre o caso tramitava na Justiça Federal do Ceará, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, declarou incompetência da corte para julgar o assunto. Em 2012, o Superior Tribunal de Justiça já havia inocentado o Guimarães.